Eu vou brigar de homem pra homem, não é feio de bicha não, porque eu... Como é tu brigando de homem pra homem? Eu apoio minha voz, aí, aí, eu chego assim, bora agora de homem pra homem, irmão. Tu pensa que tem algum palhaço aqui, eu chego logo assim, com o páscoa Juliette, não ia ter nem palminha, ia ser não aqui, entendeu? Vou zerar, eu assim, porra!